Música Todo mundo reunido aí? Otávio tá de férias, viu? Otávio de férias Eliezer Eliezer também Tá só de folga Não, férias não, folga, aliás Eliezer e folga Acho que já deve estar no quinto tambaqui, o Otávio lá em campo maior As brumas de campo maior ele tá fazendo Exatamente Exatamente Já falei com todo mundo, menos com a primeira dama, Aida Maciel Seja bem-vinda, Aida Maciel Prazer tê-la aqui novamente Boa tarde a todos Vitaminada Vitaminada, eu também Olha, falar da apuração das denúncias feitas pelo vice-prefeito de Teresina O que eu achei interessante, Otávio, e nós inclusive comentamos aqui É o seguinte É que houve, aconteceram as denúncias O vice-prefeito fez aquela pirotecnia que ele é mestre em fazer, faz sempre Mas aí ontem foi emitido uma nota Nós inclusive, na participação do Tássio, né Tássio, a gente leu a nota Antes de ontem inclusive, na quarta-feira Então eu vou começar com o Tássio Cruz, só a variação dessa reação do prefeito Tássio Douglas, eu conversei com vereadores, representantes ontem e hoje E a sensação do parlamento é que faltou a substância, né, faltou o elemento principal da denúncia Como você disse, a gente acompanhou, principalmente quando o Robert Rios, vice-prefeito, era parlamentar na Assembleia, né Muitas denúncias foram aventadas, né, mas de fato, substancialmente, pouca coisa foi apresentada Me permita, denúncias foram ser apresentadas contra o Wellington Dias, então governador É Denúncias foram ser apresentadas contra o então prefeito Firmino Filho, e? É, pouca coisa, de fato, se tornou investigação, né Mas os parlamentares relataram que querem transparência, né A prefeitura revelou a criação dessa comissão Vamos aguardar as primeiras ações que sejam apuradas de fato E se houver irregularidade, que os envolvidos sejam responsabilizados Mas eu destacaria, Douglas, e a gente tem também no Portal Dia essa informação Principalmente o líder de governo, Antônio Zé Lira, criticou a politização A tentativa de utilização política dessas denúncias, né Então eu acho que deve ser a tônica para os próximos dias O que a gente, né, eu, você, Edna, João, o que a gente espera é transparência Seja da prefeitura, seja do governo, seja de qualquer um Agora, do ponto de vista, é, é, do ponto de vista Foi uma boa resposta, né, Tasso? Foi uma boa resposta à criação do comitê Vamos aguardar as primeiras ações desse comitê Que apurará as devidas responsabilidades Do ex-presidente da FMS, Gilberto Albuquerque E de quem quer que seja Bom, falando sobre isso Nós temos o vereador Deolindo, né O vereador Deolindo Moura Fala sobre o assunto, vamos acompanhar O vice-prefeito foi recebido aqui por 25 vereadores, né Que estiveram prontamente comprometidos com essa situação de crise Que nós temos hoje na cidade, né E recebemos aqui a documentação Essa documentação de imediato Foi mandada para os nossos técnicos aqui da Câmara Municipal de Trezinha Também, assim como será distribuído em todos os gabinetes Para que cada um dos vereadores com sua assessoria Possa tomar um posicionamento E o importante é que a gente tenha uma posição De forma serena E acima de tudo, de forma comprometida Com os interesses da população Os interesses da cidade Tendo em vista de que nós também não podemos fazer Nenhuma caça às bruxas Mas a Câmara Municipal tem que ter Uma posição E nesse sentido, assim como a Prefeitura Municipal Tem que tomar as providências E vi ontem pela imprensa Que está sendo tomada A Câmara Municipal também terá A sua posição contra essa questão Eu acho que até a semana que vem Nós iniciamos esses entendimentos João Magalhães, sua avaliação então É a resposta rápida da Prefeitura, né É, as circunstâncias exigem, né Que a resposta seja dada de forma ágil E que de fato seja colocada em prática Aquilo que o Prefeito determinou É claro que espera-se que o Vice-Prefeito também Não só ao enunciar as denúncias Também apresente as provas Isso é natural Acredito que essa investigação não deve ser apenas interna Os órgãos de controle que foram protocolados aí Foram oficiados por Robert Rios Também devem agir E cabe a gente, obviamente, cobrar Que esses órgãos externos façam o seu trabalho de investigação E que internamente o Prefeito também tome todas as medidas Para sanar qualquer tipo de dúvida É claro que os órgãos internos Eles têm a competência e todas as condições Todos os instrumentos necessários Para apurar qualquer tipo de denúncia Até porque as denúncias formuladas por Robert Rios Apesar dele não ter apresentado nenhuma prova Ele nomeou, né Ele falou a questão dos pagamentos sem o devido empenho A própria Procuradoria Geral do Município E aí o procurador é quem vai coordenar os trabalhos de auditoria A própria assessoria jurídica da Fundação Municipal de Saúde Elas possuem um instrumento Todos os instrumentos necessários Para que se averigue de fato todas as informações Se elabore ali um parecer técnico E claro, em caso de desvio de finalidade De desvio de recurso Que seja aplicado a lei Que cada um seja responsabilizado pelos seus atos A repercussão jurídica disso Acredito que não vem de uma hora para a outra Isso demora A gente sabe que demanda um certo tempo Agora, o que o prefeito também deve agir É sobre a repercussão política, né Você observa que num primeiro momento Se comentou muito sobre a possibilidade de um impeachment Hoje, eu acredito que essa possibilidade Não é mais aventada Porque quando você observa a questão do impeachment Você tem, no caso de a saída de um prefeito A posse do vice E Robert Rios não tem demonstrado A estabilidade necessária Para garantir que avance nenhum tipo de discussão Com o parlamento Eu até ouvi de algumas pessoas ligadas ao parlamento De que se os vereadores não conseguem até o momento Manter um bom diálogo com a prefeitura Com o doutor Pessoa Imagine com alguém que é instável Como a Robert Rios E isso já está mais do que provado Ao longo, inclusive, dos últimos meses Não é de agora, né Que Robert Rios tem sempre essa postura De estar em um grupo e sair atirando Sair dirigindo denúncias Como bem lembrou o Tássio Ele foi líder da oposição no parlamento Durante muitos anos Inclusive fazendo denúncias contra o Wellington Dias Todos os dias, diariamente E aí é interessante porque Apesar das denúncias serem formuladas ali Ao microfone, na tribuna da Assembleia Na Justiça mesmo Não era acionada nenhuma medida Não tinha nenhuma medida judicial pedindo investigação Então, aparentemente, é algo mais assim Para se criar um volume de discussão Do que necessariamente para avançar na prática Para que se busque algum tipo de responsabilidade Da parte da gente é cobrar, acompanhar E cobrar, claro, que os gestores públicos Tenham a responsabilidade Consigam apurar o que de fato está acontecendo E que a Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas Também acompanhe todo o processo Para que se chegue ao final De um resultado bastante transparente Edna Maciel, sua avaliação então Sobre essa resposta de pronto Quer dizer, veio a nota Isso foi na quarta, não é, Tássio? Isso Na quarta-feira Aí teve a resposta Passou quinta Na sexta-feira, hoje já Com essa determinação para a realização da auditoria Bom, se houve, como a gente bem pontuou aqui agora Com os colegas Aquele holofote todo E como você usou aí Entre aspas A pirotecnia de Robert Rios Que a gente sempre conhece Houve também uma estratégia bem inteligente Do prefeito e de sua equipe Ao lançar uma nota E nomear uma comissão Com o procurador-geral Com os órgãos fiscalizadores Controladores Enfim Dá credibilidade Quando você coloca Se você tem alguém te acusando E você mesmo Cria uma comissão E você mesmo Procura provar Que você não fez Ou mostra Que você está interessado Em mostrar para a população Porque a gente sabe Como ficou Ficaram esses últimos tempos A imagem do prefeito Então quando acontece Quando ocorre um caso como esse Douglas e colegas E que realmente Há uma criação de uma comissão Com órgãos de credibilidade Então é uma boa estratégia A prefeitura e a sua assessoria Dessa vez agiu bem e rápido E agora o que se espera É como vocês mesmos pontuaram aqui E eu corroboro E assino embaixo É o acompanhamento Apesar de demorar um pouquinho Um pouco de tempo Tem um prazo Que pode ser prorrogado ou não A gente espera que não Mas que se comprovar Dessas denúncias Que não sejam só Holofotes Que não sejam só Gritas Que realmente A gente veja se Existe algo De errado Como o vice-prefeito Argumenta Que administrativamente Sejam punidos Ou legalmente Ou judicialmente Quem tiver envolvido Enfim Que seja punido Na forma da lei Ora Vamos colocar aqui Uma postagem Que foi feita No Instagram Da Assembleia Legislativa Só para informar Todos que estão nos acompanhando É um aviso de funcionamento Na próxima Segunda-feira Dia 30 E na terça-feira Dia 31 Só funcionarão Os serviços Essenciais Da Assembleia Legislativa Do Piauí E aí Embaixo a explicação A suspensão se deve Ao fato de que Nesses dias Ocorre a finalização Dos trabalhos Que estão sendo realizados Para a solenidade De posse Dos deputados Da vigésima Legislatura Que ocorre Na quarta-feira Dia 1º Dia de fevereiro Dia de confusão Dia de muita confusão Eleição Do presidente Para o primeiro bienio O presidente Segundo bienio Menino Isso vai ser confusão Acho melhor o Tasso ir Com o colete A prova de bala Com a Eliesi E o João Vamos estar lá Para cobrir É Agora para a gente Encerrar E o tempo está estourado Mas o Tasso Não pode deixar de trazer Nós acabamos de mostrar A Assembleia E como é que está Essa questão Na Assembleia Da presidência E mesa diretora Segue o clima De incerteza Né Douglas Alguns petistas Uma ala Dos neopetistas Defendem Que não se cumpra O acordo E os petistas Mais tradicionais O que você quer dizer Não se cumpra o acordo Não se cumpra o acordo Com o MDB Para que o Eleger Severo Para que o Severo Seja o presidente No segundo bienio Mas eu destacaria Que além da importância Da quarta-feira Para começar Os trabalhos Nas casas legislativas Temos até lá Um evento Tão importante Quanto Que é Cordeiro Fest Né Aniversário Douglas Cordeiro Neste final de semana Nos convide Para o Cordeiro Fest Neste final de semana Né Ed Você sabe que Cordeiro Normalmente Cordeiro É calmo Né É tranquilo Calmo Cordeiro Cordeiro Folia Domingo Pois é A palavra Cordeiro Folia Eu não combino Eu na verdade vou completar Viu aí Não assim Eu não escundo minha idade Não Eu vou completar 5.9 Já falei Não A senhora tem E vai completar 60 quantos Eu não tenho culpa Se eu tenho aparência De 45 Dia 16 de agosto Dia 16 de agosto Dia 16 de agosto Dia 16 de agosto Se Deus quiser Ela embarca Na casa dos 60 Eu Domingo Agora completo 48 De carreira 48 anos 48 anos Jornalismo Não 48 anos de idade E jornalismo Eu comecei em julho de 1994 Então são 6 anos Eu tenho 34 Eu vou completar 29 anos de jornalismo Em julho deste ano Em julho deste ano Pois aguardo o convite Para a festança Eu Lamento Informar Aos meus amigos Aí vem o golpe Que No dia do meu aniversário Eu estarei Sim 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 Assistindo o filme Nos streams Que eu tenho lá Tá bom Dentro dos meus aposentos Sim Olha Mas Mas Tira aí o dia rural A gente bota já o dia rural Só bem rápido Eu sei que o tempo está estourado Só bem rápido Tá Então parte do PT Principalmente o pessoal mais novo Quer que ocorra só a eleição Do primeiro de ano E a outra eleição Seja realizada só em 2025 Mas tem uma parte do PT Como o deputado Lima Que diz que a cor de acordo Tem que ser feita os dois Né? Isso Vamos lá Seu palpite bem rápido O que você acha? Eu acho que as duas eleições Vão ser feitas na quarta-feira Quando o governador Rafael Fonteles É bom Viu João? Eu acho que a gente tem que Pensar muito nisso Quando o governador Rafael Fonteles Disse lá no Tribunal de Justiça Olha Não existe essa questão de briga Entre MDB e PT Obviamente que o governador Quer tirar o foco Dessa confusão Afinal de contas São os dois partidos Da base aliada Os principais partidos Da base aliada Mas o governador Também está mandando um recado Viu? Certamente Mandando um recado Dizendo que foi acordado Vai ser cumprido Viu? Sim E a ala Mais petista Dentro do partido Dos trabalhadores De fato Deve seguir a risca A cartilha do governador Que certamente Não quer problema Com sua base Então Eu também acredito Na tese De que no dia 1º de fevereiro A gente tem a eleição Lá para a presidência Da Assembleia Nos dois bienios Inclusive cumprindo O acordo com o MDB Porque não é Não é bom Para o PT Nem para o governador Criar um problema Com o principal aliado Logo no primeiro dia Da nova legislatura O governo agora Que está começando Então certamente Para Rafael Fonteles O que é mais importante É a estabilidade Tem um Exatamente É a estabilidade E as garantias De ter ali Uma governabilidade Tranquila Olha Pois não é Disse qual era a tônica Do seu governo E qual era A orientação Desde o início Quando a gente já teve A interferência dele Em situação parecida E agora Certamente Eu acho Que nós já ouvimos Nos bastidores Que haverá A interferência Do governador Sem dúvida nenhuma Obrigado Tasso Obrigado João Magalhães Obrigado Edna Marcial E nós temos aí Amanhã Nós temos o Dia Rural Com a apresentação De Edna Marcial Reportagem A partir das 8 Né Isso E domingo Repete Se você perder Então não tem Como você pode Ficar lá quietinho Debaixo do seu lençol Só assistindo Sem trocar de canal Muita coisa boa A partir de 8 Da manhã E na segunda Da feira As primeiras notícias Do dia No comando geral Com a Elésia Rodrigues Toda a equipe Começa às 6 Da manhã Na FM O dia E é de 6 Às 8 6 da manhã Começa na FM O dia A partir das 7 FM do dia E o Dia TV Acompanhe toda a programação Da O Dia TV No final de semana Importante você não perder Nenhum programa Muito cuidado Muita prudência A gente volta a se encontrar Na segunda-feira Logo após O Rota do Dia Um ótimo final de semana E até lá